E salve, galera! Beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. Voltamos exatamente aqui onde a gente parou, em Bahana Highlands, e vamos pra Brigantes, que é esse castelo aqui. Vamos embora. Eita! Pera aí, vamos pra onde aqui, mano? Brigantes West Curtain Wall ou Brigantes South Curtain Wall? Cara, é o seguinte, galera. Aqui no sul tem muita muralha, né? Aqui tem rio. Acho que é melhor vir pelo rio, não é? Vamos vir pelo rio, galera. Vencer com o arqueiro na party. Ok. Vamos ver os inimigos que tem aqui. Vamos vir aqui em Unit List. Gelo. Quer dizer, água, gelo e terra. Ok. Tá bom. Então, tira você, bota o Dragãozinho Elétrico, bota o Prophet. Deixa o Cornel ou tira o Cornel? Eu vou tirar a Sarah. Vou colocar a Aricelle. Deixa o Lenar. Jolini, sai. Sai, Jolini. Acho que eu vou colocar... Talvez o Robberin. Vamos colocar a Sarah, vai. Pronto. É água, gelo e terra do outro lado, né? Então tem elétrico, elétrico. Fogo aqui. Fogo. Elétrico, elétrico. Tá bom. Não tem mais... Eu gosto do Canopus porque ele é muito forte. Então eu nunca vou trocar o Canopus. Deixa eu ver se tem um Dragão do outro lado. Acho que não tem nenhum Dragão do outro lado, né? Não tem nenhum Dragão do outro lado. Vamos tirar então as habilidades do Cornel aqui. Matar Dragão. E vamos colocar Rampart Aura. E vamos colocar... Pinsert Ataque, não. Acho que Pinsert Ataque é melhor, não é? Pronto. Pinsert Ataque. GG. Pode apanhar. A gente usa ele pra bater e acaba apanhando pra ele depois. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só ver se o Kaspar tá equipado. Tá equipado. GG. Vamos embora. Hum... Senhor, o inimigo aproxima. Ah... A... Aquele é o Denim. Mas aquele é Denim. O que ele está fazendo aqui? Ele veio nos matar. O que mais? Mássica. Denim-sama não tem que fazer isso. Impossível. Ele nunca faria tal coisa. Você sugere que ele veio conversar. Então por que ele não se aproxima pelo portão da frente? T... Tocicamente. É o mesmo. Você está certo. Ele não veio falar. Mano, será que eu vim pelo caminho errado? Eu não pensei que você fosse... É... Eu não pensei que você fosse ladrão. Não veio nos esfaquear pelas costas. Vamos defender a ordem com nossas vidas. O que é isso, mano? Eu pensei que era só a gente... Será que eu vim pelo lado certo? Sinceramente, não tenho ideia. Ah... Meu dragãozinho. Por onde é melhor mandar o dragão, hein? Acho que é melhor mandar pra cá o dragão, não é? Mandar pro lado. Mandar ele sozinho pelo lado parece que é mais fácil passar por ali. Pra frente. Eagle Eye. Arqueira vem pro lado, né? Vem pra cá você também. Rapaz, a gente vai tomar uns tiros desses magos inimigos. Já tô até vendo. Eles vão... Bazuca a gente lá de cima. Boa, Sarah. Ah, não dá pra pisar todo mundo num lugar só, né? Vamos vir pra cá. Ah, tem dois canopos lá em cima, ó. Tem dois vartãzinhos lá em cima. Vamos flanquear todo mundo, né? Pula na água, foda-se. Tem junto do dragão aqui. Ah lá, os inimigos tão se dividindo já. Eles já entenderam já o recado. Eu vou pra água também, mano. Tô nem aí. Dá um jeito. Tchau, tchau, tchau. Caramba, cara, que chato Cara, os caras não param de se buffar Vamos pra cima Ih, mano, olha isso Olha essa merda Ah, tá todo mundo num lugar só Isso me deixa com raiva, velho Canopus, vem pra cá Pronto Vem pela água Agora tá todo mundo vindo pra cima, mano Sério, já tá acertando, Canopus Ahn Vou pegar isso aqui Não acerta, porque tá longe Tiro de aviso Eita, Canopus Já tá apanhando Minha nossa Caralho, Danny Porra, Danny Porra, Danny Caralho, Danny Ele não pula ali, galera O Danny é muito ruim Ah, meu Deus do céu O Danny é uma pedrinha Ele é um tijolo Ele não anda É um tijolinho o boneco Chega lá Skill trigger Boa Enquanto eles focam no Canopus E meus bonecos Eles são É Completamente incapazes De ganhar magia A gente avança por aqui Ahn Vamos pegar isso aqui Venham Venham, cavaleiros Porra Porra, bateu no Canopus Coitado Tomou, né Cusão Ahn Posso vir pra cá Posso vir pra cá Se eu vier pra cá Pra frente O Canopus vai tomar Tipo, muito dano Ahn Vamos vir direto pra cá Ficar safe aqui Pegar a carta aqui Com meu dragãozinho Pedrada Vai dar muito dano aqui Olha só, mano Olha o dano do dragão, cara Foi bom eu ter pego um dragão elétrico, hein Depois eu vou farmar um dragão de terra Eu preciso Noventa Quarenta e set Vai apanhar Deixar de ser cuzão Ahn Abuna Eu não coloquei a cura nível 3 No No donalto até agora, mano Tem que colocar Ah, Danny Tu tá de palhaçada O Danny não anda na água, galera O Danny é um merda, né Ahn Eu tô com medo de vir aqui pra frente E apanhar Sinceramente Vou vir pra trás aqui Eu não vou nem pegar aquele crítico ali Sendo sincera Vamos farmar dano nela primeiro Atira na mulher ali E farma um dano Depois a gente atira na de trás Que é mais fraca Nossa Beleza Não deu nem dano no dragão O dragão é tão forte Que nem apanhou, mano Vamos ficar bem aqui Tremendo shot Nossa Crítico Altíssimo Aê Finalmente o meditante, hein Meu Deus do céu Mas essa aqui não apanha Como é que eu faço aqui Será que charme funciona, galera? 83% Aê Esse charme é do item Vamos pra cima dela, mano Deixa essa daí flechar a gente Tem problema não A gente se cura depois Agora com esse charme ativado A gente vai poder bater nela Deixa esse cara na merda Putz, recebeu cura Droga, se eu soubesse Teria dado ruination Aê Ela curou a gente A valquíria A cavaleira lá deles Pedrada Vim direto pra cá, vai Daqui a pouco eu vou só matar todo mundo Com esse dragão 158 Quanto que dá uma flechada 58 Pronto Dark Raid Acabou Acabou a palhaçada Vamos vir pra cá O mago vai focar o dragão Provavelmente É, dragão Ih, debuff Ih A mulherzinha limpou o debuff da outra ali Vou dar charme Mais um, cara Deixa eu ver aqui se eu consigo No cavaleiro 28 Aqui é 27 25 27 Poxa, ela tem menos chance A healer, né Droga Não vou nem tentar, então Vou dar charme em ninguém não Fica aqui Puro o dragão Finalmente o Denny Tá andando Cara, que raiva Que me deu daquela vez, hein Vamos vir aqui Não consigo acertar Não consigo acertar Mas acho que eu consigo prender ele Com o chicote Pronto, tá com o slow Vai andar muito menos agora Pero não consigo ir Não consigo ir Carmo Não consigo ir Ver Caramba, eu não consigo acertar ninguém que eu quero. Deixa eu dar uma volta aqui. Não tem muito o que fazer aqui, mano. Vamos vir aqui pra esse cara não pular aqui. Não, acerta ele. Depois a gente foca o outro que é fraco contra o relâmpago. Nossa senhora, vou tacar raio nas três. Ou eu taco veneno? Não dá. Vai ter que ser o raio. Nossa, raio, crita? Ah é, magia, crita, né? Pode crer. Tinha me esquecido. Por isso que o ninja é tão bom. Porque ele ataca três vezes e a magia pode critar as três vezes, né? Toma uma rabada, Vlau. Queen Nation! Nossa, quanta cura! Tanta, cara! Tanta, cara! Tanta, cara! Cara, eu vou agredir aquele maguinho lá, mano Não tô nem aí Te agredi, maluco Deixar de ser trouxa Vem cá, Danny Caramba, mano Eu vou pra cima aqui, na moral Putz, mas eu não tenho como ir pra cima, né Só se eu for pra água Que droga, cara Toma Toma aí Vou pegar essas coisas aqui Ok, minha cara Aricelle Vamos atacar a personagem pequenininha ali Tremendo o shot Eu devia ter pego a habilidade de dar dois tiros, galera Eu tenho esquecido dela Ela é uma habilidade muito boa Pra quem não tá ligado Tem uma habilidade que você pode dar dois tiros no inimigo Quanto de vida ela ficou, mano? 32 de vida Eu vou ter que dar um high na cara dela Correu, foi mal aí Volta pra cá Se eu matar o mago Não, o mago não é o líder, né O líder é o cavaleiro Pera, o líder é quem, galera? Quem que é o líder nisso aqui? Será que é o mago? Se eu matar, acaba? Não vai pegar no inimigo, não A porrada Pensei que eu pudesse dar uma furada no canopos E acertar o outro cara ali em cima Mas não dá, não Tá muito alto Nossa senhora, mano E aí Tchau, tchau. Tchau. É, o mago não era o líder, né? Por algum motivo eu pensei que o mago fosse o líder. Tem que derrotar todo mundo, acredito eu. Toma. O mago está aqui. Inteligência, inteligência. Ó, o dragão não precisa de inteligência, né? O dragão não faz ENEM, não faz Prova Ah, vai pra cá Não, eletricidade perde pra terra, né? Vou pegar a inteligência, vai, coitado do dragão Bate nesse cara aqui Tem aqui Cara Eu acho que eu vou tacar raio nos dois lá em cima, mano Melhor Putz, não dá, olha Que droga, não dá, mano Não tem range Tá bom, vamos recuar aqui, não tem problema não Recua aqui e acerta a desgraçada Ela é bem forte, essa mulher aqui Recua com a nossa arqueira também Vou dar dark weight em você, sua vagabunda Você não vai conseguir andar E não funcionou não, carai Beleza, não tem problema não Vou pegar essa carta aqui com o cara Porra, não dá pra dar slow em ninguém Em ninguém Tá, peraí Agora dá Abuna, meu caro Você não vai fugir, Abuna Pronto, vai ficar com o slow Ah, dá pra matar ele Pronto, não vai conseguir curar ninguém Cara, essa magra é muito chata, mano Uh, só matou o bicho e temer Acabou Ah, não Mirou no healer Cura Quase Ah, matou o cara Sacanagem, mano Tá, vou ressar ele É essa normal Sem usar magia Pra poder curar depois Por aqui Hum Cá, Canopus Dá pra silenciar ela? Droga, não dá Ela é chefona então, galera É ela que é o chefão É ela que eu tenho que matar É ela que eu tenho que matar Ahn 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 Acabou Não acabou? Mano, normalmente quando o inimigo Não toma debuff, tipo silence ou nada É porque ele é o chefão Pensei que fosse acabar Ok, então Vamos vir aqui Acertar aquela desgraçada lá em cima Com tremendo shot Vai tomar, maluca Vai tomar, maluca Morreu Caraca, não morreu, mano Faltou pouquinho Olha, agora eu vou morrer Alguém que vai morrer Mano Não tenho como ir até lá não Vou bater no canopos aqui Isso, cura Filha da mãe, velho Já tá pra caramba Mata aqui Vamos vir aqui, mano Vamos flechar a desgraçada aqui Aham Tomou stun Errou Posso sempre contar com canopos Canopos é foda Não É, foi bom É, foi bom, foi bom Eu pensei que eu pudesse Na real eu podia ter matado a outra, né Dei mole aqui Vamos curar o cara aqui Ele morrer Acho que agora eu consigo matar alguém com o meu mago aqui Morreu Acabou Acabou Mantenho geral curado Vai acabar aqui Ela não vai mais conseguir Vou pegar a espadinha de dano Ela não vai mais conseguir subir É o seu fim, Valkyria Ruination Morreu, desgraçada Essa negociação Pegou Essa negociação Foi toda errada É, a gente queria conversar, né Eles caíram na porrada com a gente Será que eu vim pelo lado certo, galera? Eu devo ter vindo pelo lado errado, mano Eu devo ter vindo pelo lado errado Eu não me lembro de alguma especificação Se era pra ir pela frente Putz, era pra ir desarmado, não era? Ih, mano Ih, galera Ih Ih Será que era pra eu desarmar? Putz, era pro Danny vir sozinho, não era? Ih Mano E agora? Ferrou, mano Eu acho que era pra eu ir sozinho e desarmado Não sei Esse castelo só abriga sacerdotes e seguidores da ordem Nós não queremos mal algum Por favor, saia e não retorne Ih, eu vim só falar Eu vim conversar, mas você matou todo mundo, Danny Então por que eu ouço o choro dos feridos Pra fora da muralha? Saia daqui Você precisa sair Esse não é o lugar da sua laia Cudeu Chega A mulher vai falar com a gente As perninhas dela, gordinha Eu sou Olivia Uma civil da ordem aqui Você quer encontrar nosso líder, Abuna Pranchet Venha por aqui Abuna Pranchet, você disse? É o pai do Danny Sim Sim, seu pai está aqui Eu não entendo É claro que não entende, Danny Você matou todo mundo lá fora Por favor, precisamos ir rápido Não há muito tempo O que quer dizer? O grande pai Filarra O chama para o seu lado Eu sinto muito, Danny O quê? O pai dele vai morrer Quando descobrimos ele Ele no Vale dos Corpos Ele nem tinha forças pra se mexer Que lugar? Esse vale? É uma caverna onde os afringidos com uma doença incurada ou praga são mantidos Uma praga Nós fizemos tudo pra poder salvá-lo, mas a condição dele piorou Caramba, mano Os cavaleiros negros tiveram uma mão nisso, não tiveram? Ele foi torturado, sim Ele foi torturado, sim Até que ele falasse ou a mente dele quebrasse Pai Vamos Caramba, mano Eu pensei que fosse dar merda aqui, galera Porque eu briguei do lado de fora Mas acho que se o Danny tivesse entrado desarmado Não teria dado merda, não Pai Sou eu, Danny Danny, você chegou, afinal Caralho, o pai dele vai morrer, mano Há algo que eu preciso dizer a você É sobre mim, irmã, não é? Saber Assim como você sabe, Katia não é sua irmã Katia é a última descendente da linhagem de Dorgalua A princesa Versalha Oberich Mas sério que o pai dele vai falar o que a gente sabe A mãe de Katia foi uma serviçal da rainha Chamada Manaflora E aí? Ah, lá, mano Você quer falar comigo? O quê? Eu esperava que a Vossa Alteza Que eu pudesse ficar pouco tempo Você é a única nesse castelo que eu consigo confiar Confiar, Manaflora E aí você me trai? Você acha que eu sou cega? Perdoe-me Caralho Caralho, mano Eu deveria saber que um rei que veio do... Que nasceu de camponeses Preferiria uma mulher simples como você Perdoe-me, eu imploro Perdoar você? Eu devia estrangular você, sua... Você vai me servir pelo resto dos seus dias, Manaflora Você entende? Minha escrava até você morrer Espera Você não tá grávida, tá? Caralho, mano Tadinha da mãe da Katia Caralho Fugiu na chuva, cara Foi expulsa na chuva, mano Ela deu a luz à Katia Não muito depois de sair do castelo Olha lá o rei, mano Na chuva, coitado O rei é calvo Manaflora Como está Manaflora? Ela morreu Eu temia isso O sofrimento foi muito grande Para o coração delicado dela suportar Então essa é a Versalha É esse o nome dela? Versalha? Ah Foi o desejo Foi o desejo dela ter uma filha com esse nome Eu ouvi dos seus próprios lábios Devemos contar a ele Ele vai querer saber Não, o Abuna Brantin não é o rei, né? O Abuna Brantin é outro Abuna Você não ouviu? A Rainha Vertona Vai ter um filho daqui a um mês É melhor que só eu e você fiquemos sabendo disso Então o que eu faço com a criança? Fique com ela Ah, ele perdeu uma menina chamada Katia Você perdeu uma criança recentemente Katia, não foi? Crie ela como se ela fosse aquela que você perdeu Como minha própria carne e sangue Sim, para o bem dela E o bem de Valéria Mas como? Eu tenho certeza que você vai achar um jeito Eu tenho algo para você Pegue esses colares Eles devem custar uma boa fortuna O quê? De onde é isso? Foi um presente de Vossa Alteza Para celebrar o nascimento de seu filho Ele queria que o azul fosse dado para o príncipe E o vermelho para a princesa Mas eu não posso vender isso Você vai precisar de dinheiro se tiver que criar uma criança E ainda mais uma princesa E ainda mais uma princesa Você e eu crescemos como pessoas comuns Mas você sabe o que é necessário E o que precisa ser feito Não pense mais nisso, Pranchett É o único caminho Caramba, mano O Dany é um príncipe também Mas Brantin me enganou Ele usou o conhecimento De Manaflora e a garota E sua vantagem Para conseguir posição maior na igreja Caramba, mano Eu errei, Dani Quando o rei morreu Se eu tivesse oferecido Katia A guerra não teria nem começado Mas eu não pude deixá-la ir Quando eu ouvi ela me chamando de pai Eu não podia tirar aquilo dela Ou ela de mim Eu não tinha ideia, pai Os cavalheiros negros buscaram por muito tempo Por Katia Mas não para fazer a soberana de Valéria Eles tinham outros objetivos Você conhece o propósito? Sim, a cerimônia de coroação dela Foi só uma farsa Eles não querem ela no trono Eles querem o legado do rei Dorgalia Que legado? Algum tipo de artefato? Eu não sei o que é isso Só que ele descansa com o rei Agora que eles tem Katia Eles buscam a tumba E minha irmã sabe onde está? Não, ela não sabe nada Ainda assim, o papel dela é vital Só aquele que tem o sangue da dinastia Pode desfazer o selo na tumba Estão usando ela? O pai vai morrer, mano Sim, e quando ela tiver cumprido o propósito Eles vão Pai, descanse Eles vão matar ela Me escute, Danny Você precisa salvar Katia Você é o único que pode Você pode liderá-la para o caminho O destino legítimo Passa isso por Valéria Pai Caralho, o pai morreu, velho Encontre Moruva Ele foi o nosso arque-ereus na ordem Ele pode te ajudar Não diga mais nada, pai Conserve suas forças Caralho, mano Agora não é mais sobre você Se torne uma pedra no caminho da salvação Você precisa olhar com olhos claros Pena Faça a escolha certa Meu Deus Mas não tem escolha certa no jogo Meus inscritos falaram que não tem escolha certa Lidere Nos lidere Leve-nos ao caminho correto da verdade Caminho da verdade Faça o seu próprio caminho Faça o nosso caminho Faça isso Só isso Não fale, pai Descanse Denim Denim Perdoe-me Pai Caralho, mano Só desgraça, galera Pai Tem algo que você precisa saber Não pode esperar, não? Não Tem a ver com você e o regente Brantin O quê? Caraca, mano Ele e o seu pai eram irmãos Ele e o seu pai eram irmãos Prantin Meu tio Então quem eu sou? Que isso, velho? Seu verdadeiro nome é Denim Morne Você é um Bakran Caralho Isso é loucura Eu não acredito Eu? Um Bakran? Por favor, senhor Calma Pensa direitinho Você era muito jovem Você morava com a Buna Branchett Na cidade real de Hain Você é um loucura Se viu, sua mentirosa Eu queria que fosse mentira Mas eu falo a verdade Como uma criança Você costumava brincar Nos chãos de Arquereus Na vila de Mireuva Para com isso, por favor Filho da puta, mano Puxa o cabelo da mulher Você ficava seus dias Brincando no chão Com a filha do Meruva Continue Você era muito próximo Da menina Que tinha a mesma idade Que você Um dia você Andou muito perto Da água E essa menina Começou a se afogar Era a Kátia? A verdadeira Kátia? O que quer dizer com isso? Então, aquela era minha irmã Que estava se afogando Não, ela me salvou Eu me lembro Na luta Na luta Na luta Na luta dela A menina bateu a cabeça Numa pedra Deixando uma pequena cicatriz É ela, mano Caralho Era você Ah, não Foi minha irmã mais velha Seria Que nos tirou da água Como isso é possível? Eu sou a filha de Meruva E já foi o arqueereus De Filahara Filahra Meu Deus, revelações? Apocalipse Eu não consigo Você pode Você precisa, Denny Você é quem você é Você é quem nasceu pra ser O quê? Agora fique de pé, Denny O que você é? Quem você é? Não chega perto Do que você vai ser Mesmo você tendo nascido Os ideais pelo que você lutou Não são São diferentes Peraí Não vão mudar Os ideais pelo qual você lutou Não vão mudar Você não lutou por um reino Para uma pessoa só, não é? Lembre-se das palavras Do seu pai Sim, é como você diz Não importa quem eu sou Importa apenas que eu vivo E o que eu conquistei Graças a você, Sibiu, Olivia Tô aliviada Você é o Denny Que eu me lembro O quanto eu fiquei feliz Em saber que você tá Com a resistência, Sistina Quando eu soube Que os cavaleiros negros Destruíram o fronte da libertação Eu temi o pior Não liga Não liga pra mim Enquanto o pai Eu não sei onde está o papai Como é possível? Você estava com ele Ele se culpou Pela sua saída Ele se culpou Pela sua saída da ordem Ele passou os dias Estrancado nos aposentos dele Apesar de que Seu coração vagava Em outro lugar Quando ele saiu do castelo Na noite que os cavaleiros negros Atacaram o Rime Ele nunca retornou O que? O papai está desaparecido? Aonde ele pode ter ido? Eu não sei De verdade Eu esperava que você Tivesse alguma ideia, irmã E como eu poderia saber? Apenas pense Busque suas memórias Por qualquer coisa Qualquer coisa Não vai lembrar do nada Espere, é claro O santuário de Ishtar Espera, eu nunca ouvi De tal santuário Nessa ilha É claro que não É conhecida por outro nome Poucos aventureiros vão lá Você ouviu da velha Hague Velha Hague Em Banhamuba Esse é o santuário De Ishtar Seria me disse Que papai Estudou lá Em sua juventude Você pode estar certa Talvez Precisamos ir Aterrague A Banhamuba De uma vez por todas Então Aonde estão Seria e Sherry É verdade Haviam quatro de você Lá fora Quer dizer Lá fora Irmã Só sobrou uma A última vez Que eu vi Seria Ela estava Na fortaleza Bold Nós nos separamos Lá Nem Sistina Nem eu Sabemos o que aconteceu Com ela E o que aconteceu Com Sherry Então Sherry se rendeu Para os Bakran O que? Não pode ser Eu temo Isso Olivia Depois de deixar a ordem Sherry se rendeu Para os Bakran Ela serviu Como a mão A mão direita De Brant Caramba Não Minha irmã É mano Família Olivia se juntou A nós Olivia é uma clériga Ela é igual A Buna Spell Awaken Major Hill É isso Agora a gente tem que Vim para cá Mount Redon Mount Redon Ragia Ban Ban Não sei o que é Caralho Aqui Que é o lugar Certinho Bom Eu vou encerrar Por aqui Galera Vamos só equipar A nossa Olivia Galera Antes de encerrar Eita porra Eita porra Quanto dinheiro Vamos equipar A Olivia Antes de encerrar Deixa eu ver Os itens dela Eu vou estar usando ela Cadê? Ela é qual elemento? Ela é água Maravilha Deixa eu ver Deixa eu ver aqui As habilidades Meditate Aham Santuário Deixa ela com as habilidades dela Major Hill Hill nível 1 Spell Awaken Ok Coloca aqui Os itens de Ressar nela E uns itens de Cura aqui Pronto Não caralho Isso aqui não Vamos vir aqui Aham Vamos fazer um anel De Isso aqui é anel De que? Warrior não Vamos fazer um anel Bom pra ela aqui Vamos lá Craft Aham Cadê? Anel de Intelecto Vamos fazer um aqui Ih Não cai Vamos fazer um anel De intelecto Mais um Ih Não cai Depois eu tenho que trocar Os anéis Dos personagens Galera Aham Vamos lá Wizard Hatch Espera aí Olivia O que é isso? Aham Sorcerer Não dá Tem que ser Mago's Rope O que é isso? Aham Luvinha Ah Ela usa Leather Glove O que é isso? O mago Não tem luva de mago Não O mago Só tem luva De couro Sempre achei isso estranho Eu sempre achei Que o mago Tinha que ter luva De mago Bom É isso Deixa eu ver O cajado dela Que a gente pode Craftar pra ela É uma Baldur Mace Né? A dela Ih Não cai É isso galera Estamos equipados aqui Nossa Olivia Tá toda Verredinha Cadê o anel O anel Intelecto Pronto Aí sim Aí sim Aí sim Bom galera Muito obrigado Por terem assistido Não dá pra colocar Escudo na desgraçada Eu pensei que desse E é isso mano A gente se vê no próximo vídeo Lembrando que Dois vídeos por dia Tá nos mesmos horários Sempre às 10 Da manhã Meio dia E falou Tchau 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 Tchau